Ancola, ê, Ancola, ê, Ancola É hora de viajar Parapa na perna, minha chupada, minha chupada, minha chupada Oi, seu chupé, é hora de viajar Parapa na perna, minha chupada, minha chupada, minha chupada Oi, seu chupé, é hora de viajar Oi, seu chupé, é hora de viajar Parapa na perna, minha chupada, minha chupada, minha chupada Oi, seu chupé, é hora de viajar Oi, seu chupé, é hora de viajar Parapa na perna, minha chupada, minha chupada, minha chupada, minha chupada, minha chupada Oi, seu chupé, é hora de viajar Foi o seu chocé, foi a hora de viajar